Está Paulo Roberto, preparou o tiro longo, acompanha a Carlos, que perigo, né? Arturzinho, vantagem para João Paulo, lançou Vladimir, boa bola, chegou lateral, preparou o Leão na defesa. No bom cruzamento de Vladimir, com perigo o Leão defendeu. Outra vez Edson. Dunga, boa jogada do Corinthians. Bola lançada perto para João Paulo. Ainda João Paulo, chegando, preparou, levantamento. Bola desse lado. Jocimar, foi travado por Dunga, na sobra Borges. Três, um, foi à direita do gol do Corinthians. Vai Dunga para a cobrança da falta contra o gol do Leão. Fazendo levantamento, Leão saiu. Desviou o escanteio. Bola está lisa, por causa da garoa que cai sobre o Borubi. Dunga cortou quando é feito, Juninho retardou, Carlos não deu. Febre esculpa, Juninho. Jogada realmente foi mal feita. À frente da bola, Arturzinho. 40, etapa inicial, 0 a 0. Mosquira autoriza. Cobrando, Jorginho. Bola fechada. Olha a cabeçada e o gol! Gil Cimar, na cobrança do escanteio de Jorginho. Meteu a cabeça na bola. Carlos ficou olhando. Aí está os 41. O gol inicial no Clássico do Borubi. Palmeiras. Gil Cimar, 1, 40 a 0. Piru Beiro. Na direita, Zenon, boa bola, o perigo, a conclusão. Desviando o Luiz Pereira na chegada de Paulo César. Para a cobrança, João Paulo. Bola fechada, olha o perigo. A chance, o gol! Juninho adiantado, tocando de cabeça após o escanteio cobrado. Aí está, 6 minutos, etapa complementar. Juninho. Empata o Corinthians, o Clássico do Borubi. Palmeiras 1, Corinthians 1. Bola jogada para Lima. Fechando na direita. Edson recebeu o livre, fechando para o Roberto. Olha aí, Leão, foi na bola que passou por o Piru Beiro. Outra vez do Palmeiras. Olha aí a chance, Carlos foi. Uau! Palmeiras perde o segundo gol no Morumbi. Olha o Corita, chegando com o perigo. Cruzamento, escanteio. Cobrando o João Paulo. Olha aí, Juninho, gol! Viro, Viro, Viro! Juninho cabeceou, Viro, Viro, completou em cima da luz que o Corinthians chegou ao segundo gol. A 16 da etapa complementar. Clóvia, torcida, Corinthians 2, Palmeiras 1. Levantamento de Paulo Roberto para Reinaldo, Juninho, cortou, completou o Dunga. 19, frente. Olha aí, o bom lançamento para Lima. Posição normal, saiu o Leão. Lima, pode acontecer o terceiro. Luiz Pereira, no carrinho desviando e a conclusão defeituosa de Lima. É quase um escanteio. Olha aí a chance, a conclusão, Carlos pegou. Boa defesa de Carlos na bola lançada, quando havia muitos jogadores dentro do gol do Corinthians. E Edson, pede calma os companheiros. Novamente a cobrança de Jorginho. Levantamento longo, vai subindo um montão de jogadores. A esquerda de Carlos. Gilcimar para o Palmeiras, Juninho e Viro, Viro para o Corinthians com 178 milhões. R$ 467 mil, R$ 48.629 pagantes. Clássico do Morumbi, Corinthians 2, Palmeiras 2.